Seguindo por aqui com o nosso Minuto Bom Dia, vamos dar aquela olhada no nosso site jornalbondia.com.br, que tá lá, é destaque, olha só, uma denúncia de maus tratos aí, a menor resultou na prisão e posse de arma. Aconteceu ontem, um homem de 27 anos de idade foi preso lá em quatro irmãos. A brigada militar, né, auxiliou o Conselho Tutelar para verificar uma situação de maus tratos contra um menor na tarde dessa segunda-feira. Chegando ao local, os órgãos aí perceberam aí que a informação daquela residência tinha uma arma. Após buscas, foi encontrado aí um revólver calibre .22 com 51 munições intactas. Diante do fato, o homem de 27 anos, que era o responsável pelo arma, acabou preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil aqui de Erechi, aonde ele foi ouvido e logo depois ele foi liberado, possivelmente porque pagou fiança, né, porte de arma no Brasil, a arma sem ter porte, você paga fiança e é liberado.